Olha só, quando aparecer um player aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Boa noite! Eu sou muito corajoso aqui, já vou soltar a fumaça na cara dele, ha! Eu não tenho medo de nada... Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Que belo que é esse? Oh! Foi apenas um susto bem pequeno. Tá legal, ah, ah, quem será que tá tocando? Será que é um player? Calma lá, é melhor me preparar aqui, né? Vai, 3, 2, 1 e... Ah! Oxi! Oi, papai, tudo bem? O que é que... O que é isso? Quem é você? Eu sou o seu filhinho! Não, pera aí, pera aí, pera aí, eu não tenho nenhum filho? Isso é impossível? Calma lá, não, não... Você tem sim! Meu nome é Ketapinho. Ketapinho? Calma lá, calma lá, calma lá, não, 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 não. Você acha que vai enganar o poderosíssimo Ketnap? Um dos mais poderosos de todos? Quer saber de uma coisa? Você acha que vai me enganar? Não, eu sou seu filho, para com isso, vai. Vem pra cá aqui, então, eu preciso testar se você é meu filho mesmo. Entra aqui! Se você não for meu filho, eu terei que acabar com você, tá entendendo? Certo? Por quê? Fica... Por quê? Não chora não, cara, meu Deus. Eu sou seu filho! Calma, calma. Gente, olha só o seguinte, né? O Ketnap, ele tem uma característica, que ele não é pego pelo próprio gás vermelho. Então, se eu jogar o gás vermelho nele e, por acaso, ele não dormir, quer dizer que realmente é meu filho. Tá legal? Boa noite, filhinho! Vamos ver se funciona, gente. Você não acredita em mim. Não é... Eu não acredito, mas eu tenho que duvidar, né? Vai saber. Filho? Você é meu filho mesmo? Caraca! Mas peraí, e se você tampou a respiração na hora, hã? Não tá bem, eu tava falando com você. É verdade, verdade. Não tem como falar e não... De novo, vai de novo aqui, ó. Fica aí, fica ali, fica ali. Vamos ver aqui, ó. Respira, eu quero vir respirando, vai. Realmente. Realmente. Aqui, ó. Caraca, gente, eu tenho um filho mesmo e ele chama Ketapinho. Tá legal, então. Tá certo, então. Eu como Ketnap... Ai, que isso, filho? Que isso? Olha só. Aceito você como meu filho. Você tem suco de laranja aqui? Não, filho, não vá ver pra ele não, filho. Pelo amor de Deus. Cuidado, filho. Cuidado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não, não. Calma, 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 filho. Calma, 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 filho. Olha só, olha só. Agora que eu sei que saiu, filho. Cuidado, filho. Filho. Calma, calma, calma. Calma, filho. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você, filho. Fica parado. Fica parado, filho. Eu vou escalar. Meu Deus. Eu vou escalar. Cuidado, cuidado. Filho. Meu Deus do céu. Se você fiquesse mais alguns segundos, provavelmente você ia virar pó. Calma, calma. Ai, meu Deus. Já que você é meu filho, calma lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou... Calma, cuidado, filho. Cuidado. Olha só. Eu vou aumentar essa ponte aqui porque vai que acontece alguma coisa com você. Né? Eu não quero que aconteça nada com o meu filho aqui. Mas não é suco de laranja isso aqui? O suco de laranja aqui é tóxico, né? Isso aqui é lava. Não é suco de laranja não, rapaz. Isso aqui é... O que é lava? É um negócio muito quente que queima o seu pelo. Então é melhor tomar... Queima o pelo? Queima o pelo. Você quer ficar todo sem pelo? Então é melhor você tomar cuidado. Ah, tem aqueles gatinhos sem pelo. Também é legal, né? Não, eu coloquei aqui a proteção pra você. Ai, meu Deus. Esse espinho aqui. Vai que fura ele aqui. Tá legal. Pronto, pronto. Certinho. Melhor colocar uma outra barreira aqui, né? Pelo amor de Deus. Agora tem um filho aqui, o catnap. Ô. Oi. Pai, você tá muito preocupado, hein? Mas é claro você. Agora que eu descobri que você é meu filho, eu não posso deixar que nada aconteça com você. É o meu trabalho como pai, entendeu? É muito bom mesmo, porque quando chegar da escola, eu vou ter que passar por aqui, né? Aí, não vai dar. É, então... Aí eu não caio pelo menos. É, isso é... E agora eu vou morar com você. Como, 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 como? E aqui vai ser minha nova casa. O quê? O que é o quarto do papai? Pera aí, morar comigo? Eu não sabia que você ia morar comigo. Eu nem tenho cama pra você, filho. Senão eu até deixaria você morar aqui, mas... Ah, não tem problema. Como assim? Eu trouxe. Ah, você trouxe uma cama? Caraca! Bem, já que é assim... Filho, eu deixo você ser o filho do catnap oficial e morar na minha casa. Só que você um dia. Eu até queria mesmo, realmente, um herdeiro para todas as minhas coisas. Eu tenho muitas coisas. Posso te mostrar? Pode. Eu tenho aqui, ó... Essas duas camas. Elas são muito confortáveis. E eu também tenho esse espelho mega bonito que não dá pra enxergar nada aqui. Tá vendo? Repara aqui, ó... Ele tá tão sujo que nem dá pra enxergar nada. Ele é meu filho mesmo. Ele tá dormindo já. Eu não acredito. Ele deitou e dormiu, meu Deus do céu. Ele deitou e dormiu, meu Deus. Papai, papai, papai. Oh, meu Deus. Filho, acorda, filho. Acorda, filho. Acorda. Olha só. Você gostou da cama do papai? Gostei. Legal, né? Eu vou dormir aqui e você vai dormir aqui, ó. Não, não. Filho, você é que dorme aqui, filho. Aqui é sua cama. Aliás... Essa cama aqui é minha cama. Essa pode dormir comigo também. Mas olha só, filho. E esse aqui é o meu espelho. Que ele não dá pra ver nada. É um espelho muito bom, entendeu? Ah, que legal. Filho, essa é a única herança que eu tenho pra você, filho. É a única coisa que eu posso passar pra você. Ah, tá. Deixa aí. Tá legal. Essa aqui é a base do papai. É bem... O que que é isso? O que que foi? Meu Deus. Filho, meu Deus. Meu Deus, cuidado. Pelo amor de Deus, filho. Pera aí. Isso daí? Isso é água. É que eu tô com o planejamento de criar um tal de dog day aqui, entendeu? É um dog day que é um amiguinho. Solta. Calma lá. Pronto, soltei você. O que que é isso? Isso aí. Tem um abacaxi gigante ali. Não, aquilo não é um abacaxi, filho. Aquilo ali... Pera aí. Que que é aquilo? Você nunca viu isso na vida? Não. Pelo amor de Deus, eu vou te ensinar aqui agora. Eu não sabia que você era tão jovem assim. É o seguinte. Isso daqui se chama player. Ele basicamente é o nosso maior inimigo. Todos os players são inimigos do catnap. E o nosso objetivo? Acabar com eles fazendo dormir boa noite. Entendeu? Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Vai lá, vai lá. Esse é de mentira porque esse aí eu já acabei com ele. Então... Não consigo. Pera aí. Você não sabe o que é player? Eu ainda não sei não. Mas você pode me ensinar, né? Você quer aprender? Sim, eu quero brigar com os players. Então tá ótimo. O que é isso? Esse aí é o nosso gás aqui, ó. Eu tenho um tanque cheio do nosso gás por garantia. Deixa eu pegar um pouquinho. Absorve, absorve. Respira, respira forte. Respira forte. Isso. Boa, boa. Tá legal. Tá legal, filho. Agora o negócio é o seguinte. Primeiro, a gente tem que encontrar alguns players bobões aí. Ó! Pera aí. Ah não, achei que era um player. É só uma faixa. Não, na verdade não tem não. Só tem umas faixas aqui. Eu achei que era um player, mas não tem não. Vem comigo que a gente vai encontrar uns... Ah, achei um player! Filho, eu vou te mostrar, beleza? Olha só, é o seguinte. Você precisa chegar até nele. Primeiro soltar o gás e ataca ele. Dá uma tacada pra ele dar uma cansada nele aqui. Porque é norma da corporação, é isso. E aí você desmaia ele. Boa noite, boa noite. Você é muito forte. Desmaiei todos eles. Você conseguiu três de uma vez. Meu Deus do céu. Um dia eu vou ser assim. Tá, filho. Agora, calma aí. Vem cá, fica aqui. Eu quero que você solte o gás pra ver se você consegue fazer isso. Vai lá. Tenta soltar o gás neles. Filho, é o seguinte. Você precisa... Você tem um tanque de gás na sua barriga, certo? Todo mundo tem. Isso é normal. Isso é coisa... Entendi. Coisa do pessoal mesmo. Enfim, do mundo. E aí, você tem que forçar esse gás na sua barriga como se fosse peidar. Ah, mas pela sua boca, então... Tá bom. Vai lá, vai lá, filhão. Boa sorte. Caraca, filho. É isso aí. Conseguiu. Perfeito. Então, você precisa... Ah, eu não quero te deixar derrotar um player, filho. Não sei, não. Aquele lá. Não, filho. Calma, filho. Meu Deus do céu. Ele é tardio do meu filho. Isso ele vai for atacar. Se o player tá caindo, eu vou acabar. Boa, boa, filho. Vai, filho. Vai, filho. Meu Deus. Eu vou acabar com esse player. Isso. Consegui. Você conseguiu, filho. Meu Deus do céu. Tá bom, pai. Para de chorar. Deixa de ser babão. Eles crescem tão rápido, meu Deus do céu. Deixa de ser babão. Vai embora, pai. É isso aí que eu pensei só no meu nariz aqui agora. Para que eu tô com vergonha. Vai embora. O player que tá olhando. Meu Deus do céu. Tá legal, filho. Tá legal. Eu percebi que você já cresce muito rápido, filho. Só que assim, você tem que ter certeza que você tá conseguindo. Porque eu percebi que teve uma dificuldade pra soltar o gás de primeira. Não teve? Ah, para com isso, papai. Eu consegui sim. Então, não. Mas então, eu queria que você testasse em outro também. Ah, eu não falei. Mas você precisa aprender a batalhar também. Pra depois derrotar ele. Que você faz desmaiar. E aí você derrota ele, entendeu? Aqui, ó. Toma, toma. Toma aqui. Toma. Isso, acabei. Aqueles ali de trás, é só pegar lá e jogar pra cima. Joguei pra cima. Ele tá dormindo. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Filho, meu Deus. Meu Deus do céu. Ele cresce tão rápido, meu Deus. Filho. Para com isso, pai. Quer tapinho? Desculpa que o pai é muito emocionado aqui com o que você trata de você aqui agora. Eu percebi. Olha. Olha. Tem mais um ali, filho. O que você precisa brigar com ele? Eu tô indo. Vai lá, vai lá, filho. Eu vou ficar de olho aqui. Solta o gás. Eu tenho que confiar no filho aqui. Eu tenho que confiar nele aqui. Eu vou olhar pra trás aqui. Vai, filho. Vai, filho. Você consegue acabar com ele. Filho. Boa. Ataca ele. Isso, filho. Isso. Isso. Boa. Filhão. Isso. Acaba com ele, filho. Boa. Meu Deus. Isso. Boa. Filho. 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 O que é isso? O que é que tá acontecendo, filho? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Filho. Esses players. Vão pagar por isso. Agora. Eu tô maluco da cabeça. Catnap doido. Vou acabar com eles aqui agora. Quem que eles tão pensando que são? Pera aí. Joga esse bloco pra lá. Joga pra lá. Joga pra lá. Joga pra cá. Seus pepilantra. Vocês atacaram o meu filho. Toma, toma, toma. Toma aqui. Eu vou acabar com vocês. Toma, toma. Isso. Boa. Quer saber de uma coisa? Boa noite. Ah, isso daí. Desmaia. 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 Isso. Respirar no meu gás. Perfeito. Você tá me atacando ainda dormindo? Que isso? Mas esse cara aqui ele é determinado, hein? Meu Deus do céu. Você é determinado, hein, amigão? Tá legal. Tem um aqui. Deixa eu escalar esse lugar. Isso. Boa. Ataque. Vem cá, seus pepilantras. Filhão. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu Deus do céu. Cadê ele? Boa noite. Quer saber de uma coisa? Meu filho tá dormindo em algum lugar. Eu tô ouvindo o ronco dele. Eu tô ouvindo o ronco do meu filho. Cadê ele? Vocês precisam trazer ele pra mim. É isso aí, ó. Eu vou deixar ele cego aqui. Spurs. E vou acabar com eles. Isso daí. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E boa noite. Isso daí. Perfeito. Consegui. Apaguei três deles. Agora faltam só vocês dois. Isso daí. Toma aqui. Eu vou acabar com vocês na pancada. Caraca, vocês são fortes, hein? Toma. Opa. Isso. Calma. Ae, acabei com isso daqui. E você? Adeus. Vaz daqui. Jogamos pra longe, o cara. Tá legal. Filho! Cadê você? Você tá aqui, filho. Perfeito. Tem um player gigante aqui ainda. Caraca, pera aí. Ele é um player de máscara? Ascou. Filho, acorda, filho. Filho. Oi. O que foi? Filho, eu vim salvar você aqui. Mas antes eu tenho que acabar com esse player. Como vai? Você veio. Claro que eu vim aqui. Não. Esse player é muito forte. Não pode, não pode, não pode. Por que não? Oxi. Por que não? Não é melhor a gente se meter com esse gigante, não. O gás não funciona nele. Só porque ele tá de máscara, filhão? O negócio é o seguinte. Filho, você tá subestimando teu papis. Você tá achando que eu sou só forte por causa do meu gás. Eu sou pancada. Crescimento. Toma aqui. Vem cá. Tá achando que eu não consigo enfrentar um player gigante? É. Ô, filhão, eu vou te mostrar aqui. Você vai entender quem é teu pai. Vou até abrir pra você ver aqui. Vem cá. Toma. Toma aqui. Isso. Você tá achando. Você tá grande. Você tá achando que eu preciso só de gás, filhão. Eu consigo acabar. Você tá maior que o ele. Isso. Eu tô acabando. É maior que ele, filhão. Fala. Toma aqui. Ai, toma. Toma aqui. Ai, toma. Toma aqui, seu player piloto. Você não usou seu gás? Eu não preciso do meu gás toda hora, não, filhão. Fica tranquilo, tá bom? Tá tudo certo. Filho. Ai, que legal. O que foi? Você tá ouvindo esse barulho, filho? O que é isso? Eu derrotei ele, sem querer. E eu acho que é o sinal da polícia dos players. Olha só, os players mais fortes vão vir aí pra cá agora. Ai, meu Deus, eles vão te prender. Calma, calma. Eu sozinho não consigo enfrentar eles, então a gente tem que fugir daqui. Vem cá, vem comigo. Olha só. Deve ter uma saída por aqui. Ó, uma saída. Perfeito. Vem comigo. Vem comigo, filhão. Desce aí, desce aí, filhão. Desce aí. Eles estão vindo. Calma lá. Fecha, fecha aqui. Meu Deus do céu, filhão. Calma, calma. Fica parado. Fica parado, filhão. Fica parado. Fica tranquilo. Tá bom. Fecha o olho. Fecha o olho. Toma. Joguei você lá. Filho, cuidado. Fica parado aí. Espera o papai. Calma aí. Tá legal. Vou comer um pouco de batata aqui pra poder passar desse lugar. Meu Deus do céu. Tá legal. Antes que eles cheguem. Ai, tá ficando mais alto o barulho. Corre pra cá. Corre pra cá. Isso. Isso. Chega aí, filhão. Ai, papai. Ai, papai. Eu tô tentando. Cheguei. Cheguei, filhão. Cheguei. Calma lá. Meu Deus do céu. Abra aqui a porta. Cuidado, filho. Eles são extremamente perigosos, ok? Cuidado. Sobe aqui. Sobe aqui. Boa. Perfeito. Tá legal. Filhas, eles estão ali. Cuidado, cuidado. Shhh. Silêncio. São uns players gigantes. E aquele ali é maior do que o outro. Ele é muito mais forte. Ele é dez vezes mais poderoso. Eu sozinho não consigo enfrentar ele. Vamos bem cautelosamente, beleza? Ó. Tá bom. Isso, isso, isso. Vai por aí, vai por aí, filho. Vai por aí. Calma lá, calma lá. Isso, vem por aqui, vem por aqui. É por aqui. Corre, filho, corre. Vem, filho, vem. Corre, 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 corre. Tá bom, tá bom. Mete o pé, filho. Mete o pé. Vamos pra casa. Antes que aqueles players façam alguma coisa contra a gente. Essa aventura foi muito legal. Você gostou? Olha só, filhão. Vamos entrar aqui no meu esconderijo ultra secreto que ninguém sabe aqui. Somente você agora, sabe? Esconderijo. Exatamente, filhão. E agora estamos aqui de volta no nosso esconderijo longe daqueles players. A gente é muito legal juntos. E aí, filhão. Gostou aqui de ser um catnap com seu pai? Sim. Perfeito, então.